Oi meninas, pula a fogueira, vamos embora no junino, gente, que hoje eu tô animada e quero animar vocês, tá? Vamos ficar bem animados, vamos lá, faz parte, ó, o que que eu tô trazendo pra vocês hoje? Qual é a dica, Lili? Vamos embora na coleção caipira. E eu trouxe um modelinho, gente, que ele ali você pode ser 3, 4, 5. Olha que lindo que é esse laço triplo. Olha que coisa fofa pra você colocar no seu mix, pra você fazer pra sua princesa. Ah, mas ela quer usar hoje só o chapeuzinho. Que bom, dá pra ela sim usar só o chapeuzinho, olha. E, Lili, ela quer usar o laço. Gente, passou o junino, pode usar sim o laço. Olha que lindo, gente. Ainda pode vir com uma ideia, que eu tô pensando aqui em montar, tá? Um que eu coloque outro aplique aqui dentro, porque eu sou dessas, né? Lembra daquele kit com cinco apliques? Então, ó, esse aqui eu fiz nessa tonalidade. Olha que lindo. Essas fitas são aquelas, são fitas da Sinibu. Olha esse vermelho maravilhoso que eu falei no vídeo anterior pra vocês, tá? Ó, vamos tirar o chapeuzinho. Bora lá. Olha que escândalo. Peraí que eu apertei aqui. Olha que luxo, gente. Esse vermelho aqui, essa cianinha, deu um ar de palha, gente. Ó, coloquei um detalhe amarelo, ele ficou mais lindo ainda, ó. Então, tem o vermelho. Fiz em todas as opções. E tem esse aqui, gente. Olha esse daqui, ó. Para. Para tudo, porque ele tá... Essa mistura de cor aqui está fantástica, ó. Passou o junino. Dá pra usar tranquilo. Olha aqui, que lindo. Ó, ainda tem o chapeuzinho. Então, tá aqui um modelinho. Por que dois, três, quatro? Porque se você colocar pra cliente, ó, pra mostrar, você pode usar o laço. Ok. Pode usar o chapeuzinho. Ok. Pode usar os dois juntos. Também. Você pode fazer o arquinho pra ela depois tá colocando no arco. Tá aqui uma ótima opção pra fazer um diferencial, tá? E é o que nós vamos aprender agora. Mas antes de você, tá? Seguir pro passo a passo. Ativa o sininho. Deixe o seu joinha, tá? Que isso é muito importante pro canal. Vamos lá. Agora, meninas, o assunto vai ficar sério, tá? Vamos lá. Vamos aos materiais, tá? Medidas e passo a passo. Tudo direitinho. Gente, tem bastante coisa aqui, porque o laço junino tem muitos detalhes que vocês podem até tá trocando. Aqui eu vou tá dando a ideia do modelo e o passo a passo, tá? Ó, pra fazer o laço em si, é uma amora triplo. Olha que lindo. Já deixei esse aqui pronto, tá vendo? Assim ele é uma amora invertido. Assim ele é uma amora, tá? Nós vamos precisar de três pedaços de fita pra cada lado. Então, serão seis no total. Cada medida que eu passar, tá? Vocês vão tá colocando duas vezes, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei esse rosa, que é de dentro, que todos eles são na fita número nove, que é a medida de 32 centímetros, tá? Ó, o rosa é 32 centímetros. O verde, que ficou no meio, é 34. E o de fora, 36 centímetros. Então, serão duas vezes cada medida, tá? Esse aqui é para o laço. Esses daqui são pra pendurar, tá? Que é a cianinha que coloca no chapéuzinho pra poder tá pendurando. Aqui eu peguei três fitas, gente. Número um, cores diferentes, tá? Você pode também tá colocando fita de citim. Você pode tá colocando outras coisas, tá? Ó. A medida vai ser, tá? De 56 centímetros, tá? 56 centímetros, tanto pra fita número dois, como pra cianinha e como pro grelote, tá? Ali, ó. Pros três, vão ser... Pros cinco... Cinco, vão ser 56 centímetros, tá? Aqui eu vou tá usando um pedaço da fita número dois pra fazer o acabamento, tá? O bico de pato, eu peguei o seis e meio, tá, gente? Olha lá, ó. Seis e meio, é porque encapado aumenta, tá? Aqui, ó, pra lateral, eu vou tá colocando dois lacinhos, tá vendo? Então, fita número dois, dez milímetros, tá? Ó, doze centímetros de dentro e... Quinze centímetros e meio de fora. O chapéuzinho, tá? É o de seis centímetros, aproximadamente. Vamos precisar de outro biquinho de pato, tá? Que é na medida de quatro centímetros e meio, pode ser o três e meio também. Peguei outro pedacinho, tá? De grelote aqui, ó. Pra contornar o chapéuzinho, cortei aqui onze centímetros, ele vai ficar assim. E o feltro, gente, vão ser dois pedacinhos de feltro pra acabamento, tá? Ó, a medida, aproximadamente, quatro centímetros... Quatro centímetros e três milímetros, ó. Exatamente isso. Aqui, eu tenho duas flores 3D montadas, prontinhas já, e duas pra colocar no lacinho da lateral, tá? Então, vamos lá? Então, ó, voltei com a mesa um pouquinho arrumada aqui. Vamos lá? Peguei as três fitas, tá? Ó, a 36, 34, 32, e fiz essa marcação no meio, coloquei o alfinete, tá? Você vai pegar a 36, colocar ela por fora, ó lá, em cima, e vai pegar a 34 no meio e a 32 embaixo. Ali, ó. Ficando dessa forma aqui, tá? Eu vou tirar esses alfinetes e vou colocar um só, tá vendo? O que que nós vamos fazer? Agora, eu vou pegar aqui desse lado, vou igualar, tá? As fitas, tá vendo, ó? Vou colocar todas as fitas aqui juntinhas e vou botar um alfinete aqui pra segurar. O mesmo eu vou fazer do outro lado, porque ele tem diferença aqui no tamanho. Ó, quem já fez o amora duplo, sabe, ó, vai ficar isso aqui, tá vendo essa diferença? Então, agora, nós vamos juntar, tá? Feito isso, eu já faço no outro, tá? Mas eu vou passar pra vocês. Vai dar uma medida aqui de seis, tá? Seis centímetros. Aí, vocês tiram o alfinete de baixo, colocam de cima. Aí, faz essa dobra, dobra a fita aqui, faz uma marcação aqui, pra vocês saberem onde é o meio. Traz esse alfinete aqui, ó lá. Assim vai ficar o estilo, que também é super bacana fazer. Mas nós vamos fazer agora o amora, tá? Então, ó, trouxe o alfinete, centralizei, vou tirar e vou colocar. Assim é o amora invertido. Eu quero o amora, porque o chapéuzinho encaixa melhor dentro. Vamos lá? Agora, nós vamos aos pontos, gente. Isso aqui é a alma do laço, tá? Você vai pegar aqui nessa beirada, tá? Ó, aqui nessa parte. Você vai dar dois pontos, ó. Um, dois. É muito importante você prestar bem atenção nessa parte, porque essa parte aqui é determinante, ó. Três. Quatro. Tá vendo? Ó lá. Deixa eu puxar. Agora, ó. Cinco. Tá? Cinco. Ó, deixa eu puxar esse nozinho aqui. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá? Aí você segura firme, ó. Tira o alfinete. Todos os alfinetes. Vamos puxar. Agora, nós vamos arrumar, tá? Porque tem bastante fita aqui, ó. Pra segurar bem firme dessa forma, pra voltar, gente. Só que tente segurar de um jeito que ele vai ficar ali, ó. Tá vendo? Essa aba aqui, arrumada, tá? Então, eu vou puxar. Ó lá. E vou voltar novamente até o meio, tá? Pra poder deixar bem firme esse ponto. Agora, eu vou cortar. Ó. E prontinho. Ele já sai totalmente armado. Tá vendo? Vambora já fazer essa união aqui com a cola quente ali. Olha que perfeição, gente. Os pontos ficam certinhos, tá? Daqui a pouquinho, quando secar um pouco, vou tirar esse excesso da cola aqui, tá? Ó. Deixa eu apertando, enquanto volta com a consistência, tá? Prontinho. Bora apertar mais um pouco, enquanto ele seca ali, ó. Olha que lindo que fica. E não fica pesado, tá? Ó. Prontinho. Agora, vamos lá? Nós vamos agora montar, tá? Essa parte aqui, gente. Essa parte da cianinha, que é da franja caída, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vou começar por esse, tá? Então, vou dobrar aqui no meio. Agora, eu vou pegando as fitas e vou ir brincando, ó. Aí, eu vou colocar aqui uma fita. Agora, vamos lá, que eu vou mais uma. Vamos colocar agora o rosa. Ó. Vou pegar agora aqui o rosa. Vamos colocar aqui no meio, tá? E... Me dá essa cianinha aqui. Sempre colocando pelo meio, tá, gente? Agora, me dá essa fita amarelinha aqui. E... Prontinho, gente, ó. Juntei, tá? Agora, nós vamos pegar a agulha pra dar a ponta aqui. Ó. Eu vou... E vou voltar, tá? Ali, ó. Fiz aqui três pontos. Ó. Agora, o que que nós vamos fazer? Vou pegar um desses lados aqui do feltro, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar dessa forma aqui e vou costurar. Vou dar dois pontos, dois pontos, três pontos aqui, ó. Prendendo. Ó lá. Vou vir novamente. Gente... Isso aqui é pra ficar firme, tá, gente? Porque tem festa junina, a maioria dança, pula. Então, é bem bacana você fazer um acabamento direitinho. E além de ser um acabamento direitinho, firme, tá? Ali, ó. Agora, eu posso dar um nozinho aqui. Já prendi, tá? Já prendi, tá? No feltro. E esse feltro vai pro chapéuzinho. Ó. Aqui como ficou. Ó. Tá vendo? Bem direitinho. Essa parte aqui vai ficar no chapéuzinho. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Eu passo cola quente. E essa parte ali fica pra cima. E aqui eu coloco, tá? Vamos deixar secando. Pra depois colocar a outra parte com o bico de pato. Ali, tá vendo? Ó. Então, eu vou deixar aqui secando. Enquanto isso, nós vamos fazer os lacinhos da lateral, ó. Eu vou pegar a fita número dois. Vou fazer isso aqui. Vou passar cola aqui no meio. Trago essa ponta aqui. E trago esta ponta aqui. Vamos fazer o mesmo com o azul, tá? Marcar o meio. Trago essa ponta. Aqui, tá? E trago essa ponta aqui. Ó. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar aqui. Vou passar um pouquinho de cola. E vou fazer isso aqui, ó. Lá. Tá vendo? Então, os dois lacinhos já estão prontos. E nós vamos pro acabamento, né? E assim a gente vai adiantando. Ó. Virei. Passei cola quente. Vou colocar a fita número dois, tá? Por baixo. Agora, aqui em cima, nessa parte. Deixa eu tirar esse excesso de cola aqui do meu dedo. Gente. Esses fiapinhos tem hora. Ó. Nessa parte aqui, eu vou colar, tá? Por quê? Porque o de cima vai ficar solto. Quero que vocês vejam bem como eu faço esse acabamento aqui, gente. Por quê? Porque isso aqui é determinante de como vai ficar entrando e saindo o chapéuzinho. No modelinho dois em um, tá? Então, ó. Prontinho. Agora, aqui, eu vou colocar o bico de pato. Então, cola quente. Deixa eu colocar o bico de pato aqui bem firme. Vamos lá. Vou tirar aqui e passar por dentro. Agora, eu coloco cola aqui na lateral, tá? Aqui no meio, eu não vou colocar. Vou deixar um pouquinho frouxo, tá? Muito pouca coisa. Aqui, eu coloco cola quente. Abro o bico de pato. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Fecho o bico de pato. Corto, tá, gente? Ó, esse excesso. Vou dar uma selada, tá? Agora, eu vou passar cola pra fazer o acabamento. E prontinho, ó. Ok. Já tá finalizado, bonitinho. Agora, enquanto tá aqui, nós vamos colocar o lacinho da lateral. Você vai arrumar ele, tá? Direitinho, pra você colocar o lacinho da lateral. Esse lacinho, eu já vou colar ele todo, ó. Eu vou fazer isso aqui. Bem, lá, retinho ali. Dessa forma que vocês viram. Agora, eu vou botar uma gotinha aqui. E vou colocar uma florzinha. Você pode colocar rococó também, tá? Se você não tiver essa florzinha aqui, o rococó, com certeza vai ficar lindo demais. Então, ó. Cola. Vamos lá, colocar o lacinho. Prontinho. Agora, eu vou dar aquela gotinha aqui. E vou colocar a outra florzinha. O laço, tá? Já tá pronto. Amora triplo. Olha que coisa mais linda que ele fica, gente. Agora, vamos finalizar aqui o chapéuzinho. Então, ó. Eu vou pegar o outro feltro, tá? Vou fazer um cortezinho aqui e um cortezinho aqui. Por que esse corte? Porque eu vou colocar o bico de pato aqui, ó. Tá? Por dentro. Viram? Agora, tá? Eu vou colocar cola quente aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Fazendo esse acabamento aqui. Enquanto ele seca, nós vamos virar, tá? Por quê? Porque eu vou colocar cola quente aqui, ó. E nós vamos decorar. Vamos lá? Ó. Vou colocar aqui. Essa parte que você pode colocar cianinha. E pode colocar muita coisa, gente. Então, prontinho. E aqui, ó. Eu vou colocar essas duas flores, tá? Então, vou colocar uma aqui pra cobrir esse acabamento, tá? Lá. Deixa eu apertar bem. Prontinho. E a outra bem do lado, tá, gente? Então, vou colocar aqui cola. Vou colocar a outra aqui. Ô, meu Deus. Olha que coisa linda, gente. A questão do pompom, tá? O pompomzinho na fita aqui. Aí, fica o critério. Se você quer colocar, se você não quer. Nesse daqui, eu não quero colocar, tá, gente? Então, ó. Vou colocar agora o lacinho. O chapéuzinho. É fácil. Deixa eu segurar com essa mão aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Ali. E prontinho, gente. Olha que laço lindo, tá? Pro Junino. Olha que cores lindas, tá? Aqui. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês façam. Que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta, tá? Deixe seu comentário. Deixe seu joinha. Isso ajuda muito o canal. E a mensagem que eu quero deixar pra você hoje, tá? É uma mensagem rápida. É uma mensagem de vida. De amor. Por mais que esteja difícil o momento que estamos vivendo, Escolha sempre o amor. Blinda. Blinda o teu coração. Proteja de todo o mal que estamos vivendo. Guarda. Não deixe esse momento te mudar. Não deixe esse momento tirar de você As únicas coisas que nos pertencem, que é o amor, a esperança, a fé, os sonhos, a alegria, tá? Não permita de jeito nenhum, porque grandes coisas estão por vir. Eu creio que tudo isso vai passar e que nós ainda seremos muito felizes. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau.